Música 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 Vá, 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 venha a liberar a paz Só que eu te pego mais ao meu rico amor Não direto é meu casal, não direto é meu casal Sabe se ele é verdade Não quero que vás ao meu rico amor Não direto é meu casal, não direto é meu casal